Se a minha Se merece mostrar E o que eu sofro calada Se merece contar Tu achas que deveria Quanto sorpreensar Quanto fijo de cria Quanto choro Cantar Deus me perdoe Se é do crime ou pecado Mas eu sou assim E fugindo ao lado Fugia de mim Cantando no prato Nada de nós Se é pois o pecado Só do terror ao fardo Que Deus me recordou Quando canto Não penso No que a vida te manda Nem sequer me pertenço Nem o mal se me dá Passo a crer Na verdade Se a minha Se a minha Se merece Que tudo é felicidade E tristeza Não penso Não penso Não penso Não penso Cantando no prato Não penso 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 Não penso